Surgiu uma bolinha no meu lábio e eu mordia ela. Hum, você já teve uma bolinha dessa no seu lábio que é chamada de mucocélio? Pois é, na verdade essa mucocélio é uma glândula sua salivar bem pequenininha que geralmente pode entupir e aí forma esse acúmulo de saliva. Geralmente o tratamento é apenas cirúrgico, tem que remover essa glândulazinha.